Minha casa É uma nave Que eu trafego o sol Sem contar tudo Convivo ao mar No silêncio frio das trenes Uma jornada Uma pane Eu não volto mais Vou através Da galáxia Se não entrar Na alguma órbita O terra O terra O terra Onde é que estou? Me sinto sempre Mais distante O terra O terra Onde é que estou? Fechado Fechado Me sinto sempre Mais distante O terra O terra O terra Onde é que estou? Fechado Nesta O terra 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 Legenda Adriana Zanotto